Sou médico há quase 45 anos e tive muitas epidemias na minha vida, de cólera, de meningites, de ébola, de sarampo, etc, etc. E depois, não me esqueço, embora sendo médico, sou um ser humano, sou sobretudo um ser humano. E nesse sentido, as pessoas talvez esquecem que a gripe seasonal, normal, dita normal, todos os anos mata no nosso país entre 3.000 4.500 pessoas e que no ano de 1988-89, naquele inverno de 3, 4 meses, matou cerca de 8.500. E ainda, já neste século, em 2005-2006, matou cerca de 5.500. E nada foi feito com esta dimensão que levou aos trajos, nomeadamente estruturais da nossa sociedade, não só no nosso país, mas pelo mundo fora, que são estragos, enfim, catastróficos para milhões, muitos milhões de pessoas. Basta acrescentar até ao final deste ano, o Programa Alimentar Mundial prevê que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse descalabro econômico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta, perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e início a estuda com o professor Jorge Torgal, que, ao fim e ao cabo, é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. E, por isso, eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai, podiam ter sido implementadas sem que tal tivesse o choque tremendo em termos psicológicos, em termos sociais, em termos económicos, em termos de direitos liberados e garantias, em termos de democracia, que nós estamos a observar no nosso mundo e que muito me preocupa, porque eu vou fazer 69 anos ainda este ano, pois já não sou tão novo assim, e, enquanto médico, eu lembro-me, quando eu me formei médico em Bruxelas, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi duas coisas. Quando eu fui declarado médico, eu prometi duas coisas. Fiquei a juramentar com duas questões fulcrais para mim. Um, o médico dedica-se, antes mais, depois ao serviço da humanidade e, segundo, põe-se ao serviço dos seus doentes. Eu acredito que temos estado a passar muito ao lado disso, que é fundamental para mim. E, por isso, sim, eu sou crítico quanto a algumas atitudes tomadas, até porque apercebe-se que não há unanimismo, ainda bem, na ciência. E muitas das medidas que estão a ser adotadas têm sido contestadas por grandes professores de medicina. Eu sou um pequeno, mas garante, plenos novos, medicina, química. Eu acho que temos que o dialogar, porque os testes que estão a ser feitos, hoje em dia, o PCL, um senhor professor alemão, tem uma carga de falsos positivos extremamente elevada. E, por isso, confunde-se testes positivos com pessoas infectadas. Não. Uma pessoa infectada é alguém que, efetivamente, apresenta uma sintomatologia de uma infecção, seja qual for. Não há infetados assintomáticos. Por isso, temos aqui... Não há infetados assintomáticos? Não, não há. A doença COVID, derivada da infecção pelo SARS-CoV-2, um vírus RNA, tem necessariamente apresentado uma sintomatologia, que seja febre, que seja, enfim, dor de garganta, que seja a desaparecimento do olfato, a anosmia, que seja a tosse seca, que seja, enfim... Há todo um enquadramento de sintomas que adofina a doença. Por isso, não há doentes do SARS-CoV-2, não há doentes com a COVID-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos, que está hoje demonstrado por publicações muito sérias, nas melhores revistas de medicina, os assintomáticos não transmitem a doença. E, por isso, se uma grande porcentagem desses testes são falsos positivos, os positivos não quer dizer infetados. E, por outro lado, os infetados, há uma alta incidência de assintomáticos, quer dizer, não são transmissores da doença. Então é um mito pensar... Desculpe, doutor, mas eu tenho andado enganado. Ou alguém me enganou. Ou alguém anda a enganar muita gente. Não é possível transmitir o COVID sem sintomas? Não, porque eles são um vírus de transmissão aérea. A pessoa tosse, se espirra, pode espirrar para cima de uma mesa, para um corrimão, para um abrir de uma porta. Pode espirrar para a mão e aperta-lhe a mão, depois ter espirrado. Mas a pessoa tem, para transmitir essa doença, tem de ter alguma sintomatologia. Tem de tossir, tem de espirrar, tem de estar febril, embora raramente há pessoas que... E eu tenho ordem na minha família, que eu nunca tenho febre. Por isso, quando ela tem uma sintomatologia, eu vou escutá-la imediatamente, para ver se tem algum foco pulmonar. No inverno, um período gripal, enfim, a gripe sezonal está à porta. Vai surgir outra vez. E, por isso, para se infectar alguém, é preciso ter a sintomatologia que leva à infecção. Repito, a tosse, o espirro, que é por aí, por via aérea... Do que é que nos vende a ideia que não é bem assim? Ah, isso, não sei. Isso, acho que é tempo que o corpo clínico, que os médicos, que a ciência, sobreponha a outros constrangimentos. E acho que estamos a chegar a ir... Deixe-me dizer-lhe... Eu, quando cheguei, vim da África para Portugal, a última viagem que eu fiz, cheguei da Costa do Marfim, dia 7 de Março, e eu que viajava todas as semanas, desde então, já não viajei mais, porque, efetivamente, para ir para certos sítios, exige-nos o teste à partida e à chegada, e vice-versa, quando regressamos, e eu recuso-me a fazer esse teste, porque considero que esse teste não é fit digno. O único teste fit digno para uma doença viral é podermos isolar o vírus que nos infeta. Esse verso, em função de todos os ciclos de ampliação que são feitos, esse teste pode demonstrar muita coisa que não necessariamente esse RNA. São fragmentos que ele demonstra. E, por isso, o que era preciso era identificar o vírus. Tal, até agora, nunca foi feito. Ou é pelo teste, a saragatou, ou é pelo teste sorológico, a presença de anticorpos. Os anticorpos, em geral, são dois tipos. A infecção recente faz subir um tipo de anticorpo, que tende a desaparecer progressivamente, e fica um segundo anticorpo, com uma duração de vida muito mais longa. A presença de anticorpos, quer dizer, apenas e só, do meu caro amigo que esteve em presença com o vírus, ou uma bactéria, neste caso é um vírus. Mais uma vez, a presença de anticorpos, não quer dizer que esteja infectado. Quer dizer que sim. Que esteve exposto. Esteve exposto que o seu organismo reagiu imunologicamente, criou as suas próprias defesas e criou anticorpos. Repito, para haver doença, tem que haver sintomatologia. Não pode ser uma pandemia de testes positivos. Até porque, repito, isto está mais do que publicado em todas as melhores revistas do mundo, e das melhores universidades do mundo, a presença de um teste positivo, sem uma sintomatologia que indicie a presença de uma infecção viral desse tipo, é um teste que, para mim, não tem nenhum valor. É inconclusivo. Exato. Para ser simpático. Sim. Eu acho que os médicos todos do mundo, e do nosso país também, têm o dever de dialogar. Repito, nós, quando nos agoramentamos, pelo juramento de hipócritas modificado pela Organização Médica Mundial, foi isso que eu preferi, nós temos duas coisas fundamentais que sustentam a nossa profissão. Estamos ao serviço da humanidade, e estamos ao serviço dos doentes. Pois bem, é evidente que essa doença existe. Essa doença tem de ser conhecida. Mas essa doença, ainda hoje, levanta mais questões do que traz respostas. E nós temos o direito, enquanto médicos, todos nós, com seriedade, e com espírito de diálogo, podemos sentar à volta de uma mesa e discutirmos. Isso não são atitudes dogmáticas. O mundo está a ser flagelado por algo que não tem estrito senso, estritamente a ver com o vírus. Tem outra coisa. O que importa? Um dia, a vida ser esclarecida. E por isso, há muita gente a morrer. Reparto, o Covid, atualmente em Portugal, é a Covid, é a nona causa de morte. Há as pessoas que morrem de acidentes vasculares cerebrais, há pessoas que morrem de câncer, há pessoas que morrem de infarto, há pessoas que morrem da gripe, há pessoas que morrem, enfim, de infecções respiratórias diversas. Enfim, há outras patologias e há milhares de pessoas que estão a morrer. Por vários motivos, porque têm medo de ir aos hospitais, porque possivelmente não estão a ter o atendimento que deveriam ter tido. Atrasaram-se, provavelmente, 800 mil a um milhão de consultas, atrasaram-se mais de 200 mil operações, atrasaram-se centenas de milhares de exames complementares de diagnóstico. E tudo faz que, tudo isso faz que, que a carga da doença no nosso país tenha crescido. E, por isso, não é normal que há nove meses, quase, o tema quase único de conversa seja ouvir o SARS-CoV-2. Não é normal que a única doença que nos preocupa é a Covid-19. porque, em termos de mortalidade por população de um país, nós estamos com uma mortalidade que varia de 0,06 a 0,1. Isso, enfim, há outras. Isso não é o vírus do Ébola. O Ébola matava entre 40% a 90% das pessoas atingidas. Atenção. Isso não é o vírus da febre amarela. Isso não é o vírus da febre do Waldo Rift. Isso não é o vírus do Nilo. Isso não é o vírus do HIV-Sida, que já matou uns 50 milhões de pessoas. Continua a matar cerca de 700 mil por ano e, para o qual, até hoje, nunca foi encontrada nenhuma vacina eficaz. Nós temos o direito, enquanto cidadãos, e a nossa própria Constituição nos garante isso, temos o direito de nos defender, caso entendamos que os nossos direitos, liberdades e garantias estejam a ser postos em causa, caso os nossos direitos humanos estejam a ser postos em causa, e lamento dizê-lo e afirmá-lo, basta ver o que está a acontecer em França, na Alemanha, enfim, na Hóstia, na Hungria, em países da União Europeia, aqui ao lado, em Espanha também, etc. isto está a ser tudo questionado e não pode ser, não pode ser. É uma reação explicável, esse extremismo, porquê me está a dizer? Eu diria que, infelizmente, os extremismos são nutridos por falta de visões e falta de estratégia, muitas vezes, de verdadeiro desenvolvimento, de verdadeira visão democrática do nosso planeta e do nosso mundo. Então, os extremismos alimentam-se, nutrem-se, sabe? Os extremismos tocam-se, o ciclo fecha-se. E nós estamos num período histórico, vamos referir apenas à Europa, que é a esse continente que eu pertenço, em que a Europa que nós pensávamos ser uma região democrática e que os nossos filhos iriam viver numa região democrática, hoje, já não estou tão convencido disso. Não, não, já não estou. Por isso, estou preocupadíssimo. Qualquer criança existente no mundo pode vir a ser uma esperança para amanhã, para todos nós. E por isso, a vida é sagrada. E por isso, essa coisa de querer nos relacionar, de robotizar, de correr, nos pôr chips na cabeça, ou sei lá, em que mais parte do corpo ainda, é viver dentro de tudo. Isso, isso é impossível que se faça. Que o ser humano é um ser vivo, não único, nós temos que respeitar todas as outras espécies, mas nós não somos robôs. Nós não podemos ser robotizáveis, nós não somos seres dispensáveis, nós não somos lixo, nós somos seres humanos. E é por isso que eu me baterei, se for necessário bater, bater-me até ao fim da minha vida. Não é possível, não. O que certas entidades pensam que podem fazer quando não o vão conseguir. Porque nós, os cidadãos deste mundo, não o vão nunca permitir. e por isso eu estou atento. Eu sou um ser humano com os meus defeitos e as minhas qualidades, mas eu estou atento. Nunca matei ninguém, sabe? Nunca atirei a matar para ninguém e nunca matarei ninguém. Agora poderia ser morto. Jogo, podia ter sido muitas vezes nas guerras em que andei. Tivem muitas guerras, sabe? Mas, por isso mesmo, por ter visto muitos mortos, mortos de várias maneiras, é que eu cada vez mais a minha âncora, sabe? É inamovível. Eu não permitirei nunca, enquanto tiver forças, que certos sucessos se façam na nossa humanidade. E não sou bonito. Nós somos muito espalhados por esse planeta afora. Na altura certa, saberemos fazer mostrar que não permitiremos nunca que tal se faça. A bom entendor, meia palavra basta. Quem está a ouvir, que entenda o que eu acabei de dizer.